Olá pessoal, nesse vídeo vou mostrar como deixar os seus drivers atualizados. Primeiro abra o Samsung Update, e caso não tenha você pode baixá-la no site da Samsung. Quando abrir, na janela terá a opção para atualizar os drivers e baixar os softwares recomendados. Apenas clique em atualizar e os drivers que devem ser atualizados serão mostrados. Depois clique em OK. Assim que clicar, uma mensagem aparecerá avisando que será necessário reiniciar o computador para alguns drivers. Pronto, agora é só aguardar e seus drivers estarão atualizados. Obrigado por assistirem mais um vídeo Samsung. Para mais informações, acessem o canal. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho